E fala galera, como é que cê é? Estão tão tranquilo, não? Bom galera, de começar o vídeo eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e agora pôr o vídeo. Bom galera, eu tô aqui com o meu filho de Minecraft. Minecraft, meus irmãos, vocês conhecem ele, né? Os comentários são um game, né? Vai ele, sabe dar uns graus. Bom galera, quando eu entrar eu volto com você, bui. Bom galera, eu voltei aqui que cês estão vendo, né? Cá, skin top, tem vários mods. Tem um mod da Tato Granilho, Roku, tem vários mods. Aqui ó, acho que eu vou no mod das, das, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vai no Dome. Galera, quando eu entrar eu volto com vocês. Bom galera, eu voltei aqui, tô na minha vila. Aí galera, eu voltei. Isso galera, cê põe, aí fica assim, entendeu? Aí cê põe, é, um exemplo, sabe? O bosta, cê põe, aí cê põe, aham, 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 e pronto. E já era, aí, entendeu? Mas vai ficar assim, mas é um mod da hora também. Tipo, tem como cê põe isso. Mas também tem esse, que é a nova Homem-Aranha. Tem um que volta ao ar. Essa é a minha vila. Tem vários Homem-Aranha. Cadê a polícia? E aí, tem o item original, o uniforme original. Fica meio que... Mas esse aqui, ó, mais coisa. Esse aqui é mais bom. Tem um novo filme também, esse aqui. Põe essa botinha. Essa calça. É o capacete. Não, porque é esse capacete. É isso. É assim. Então deixa o like, se inscreva aí. Tchau, tchau. E aí, tchau.